Com Argus Poupa Convênios, você consegue gerir as demandas de pesquisas patrimoniais por meio de controle e gestão mais efetivos. Neste vídeo, você vai aprender como reaproveitar a pesquisa feita em outro processo. Primeiro, é importante você saber que é possível consultar pesquisas reaproveitáveis. O sistema consulta automaticamente o módulo Poupa Convênios e informa, no canto superior direito do card, resumo do processo, a existência de pesquisas já realizadas em face das partes do processo. É só passar o cursor no ícone com três silhuetas de pessoas para mais informações. Esse ícone só aparece quando existem pesquisas feitas em outros processos referentes às partes. Ao clicar no ícone, o usuário será direcionado ao módulo Poupa Convênios, onde pode reaproveitar os resultados de pesquisas e exportá-los para o processo de interesse. Ao acessar o módulo Poupa Convênios, é possível realizar uma pesquisa no campo de pesquisa rápida, digitando a ordem de pesquisa, o número do processo, notas, CPF ou CNPJ, ou os nomes das partes. Também é possível selecionar os filtros localizados abaixo para exibir somente pesquisas realizadas pela Minha Vara do Trabalho, filtrar processos com índice Poupa Convênios alto, médio, baixo ou indeterminado. Este índice está sendo implementado para, no futuro, indicar o grau de confiabilidade da pesquisa, de acordo com seu uso em reaproveitamentos, filtrar por convênio realizado, filtrar por resultado tarefa positivo ou negativo, e ainda filtrar a data ou período de realização das pesquisas que se deseja exibir. As pesquisas vão ser relacionadas abaixo com as informações de processo de origem, parte pesquisada, órgão julgador, convênio pesquisado, data de pesquisa, índice Poupa Convênios, quando estiver implementado, e resultado. Para cada pesquisa haverá também o ícone de mais aproveitar pesquisa para exportar a pesquisa para o seu processo, e ícone de clipe resultado, que permite a visualização de pesquisas com resultado positivo. Para aproveitar uma pesquisa no módulo Poupa Convênios para o seu processo, clique no ícone de mais aproveitar pesquisa. A pesquisa vai ser adicionada no ícone de pasta finalizar, que possui contador de pesquisas adicionadas, identificado pela bolinha vermelha. É possível ainda clicar no ícone de clipe resultado para visualizar uma pesquisa com resultado positivo, e para adicioná-la ao processo, clicar no botão aproveitar pesquisa. Depois de adicionar cada pesquisa desejada, clique no ícone de pasta finalizar e indique o número do processo. Clique em visualizar sumário das pesquisas para conferir o documento que será anexado ao processo, e clique em finalizar e exportar para exportar os documentos gerados para o PJE. Para confirmar a juntada da pesquisa aproveitada, clique em sim na tela de confirmação. Os resultados vão ser juntados em seu processo no PJE. Fundo Preto, logo Tribunal Regional do Trabalho, Segunda Região, São Paulo, Secretaria de Comunicação Social.